Música Quanto tempo tem que você não faz uma respiração profunda na sua vida? Você já percebeu que se você fizer uma respiração profunda 3, 4, 5 vezes seguida, que muda, todo o seu estresse vai embora? Por que ele vai embora? Porque uma respiração profunda, seguida, ele muda a dinâmica do coração. Na cardiologia hoje existe uma parte chamada neurocardiologia. Descobriu-se alguns anos atrás que o coração tem um cérebro. O que determina um núcleo nervoso? 40 mil ou mais neurônios. Existe um núcleo nervoso aqui, em cima do coração, que se conecta com aqui, no sistema límbico, formando uma coisa chamada cardio-cérebro, o cérebro cardíaco. Cardio-cerebral, o cérebro cardíaco. Quando você vai registrar o eletrocardiograma de uma pessoa, você pode registrar no dedão do pé, na ponta do dedo, qualquer lugar que você fizer, você registra o eletrocardiograma da pessoa. Se você for registrar o eletroencefalograma de uma pessoa, você tem que colocar o eletrodo no cérebro, no crânio. Sabe por quê? Porque a intensidade elétrica cardíaca é 100 vezes maior que a eletricidade elétrica cerebral. Um é medido em microvolts, o outro é medido em milivolts. São 100 vezes, 100 vezes, um do outro. Então, quando um coração pulsa, escuta com carinho que você vai ver onde é que eu vou chegar. Quando um coração pulsa, todas as células do corpo respondem a essa pulsação. A energia eletromagnética de um coração batendo chega a 3 metros. Então, se eu tiver a 6 metros de uma pessoa, 3 metros dele, 3 metros meu, o meu coração está encostando no coração, está influindo no coração do outro, e vice-versa. Não estou encostando desse ambiente. Por quê? O coração está incoerente. Os obstetras foram os primeiros que descobriram isso. Os obstetras descobriram que quando um feto está em sofrimento, a frequência cardíaca do feto fica fixa. E tem que ser feito o parto de imediato, senão o feto morre. Está em sofrimento fetal. Nós, na cardiologia, usamos isso do seguinte modo. Estudos mostraram que quando um paciente entra na unidade coronária com infarto e tem uma frequência cardíaca fixa, nós sabemos que ele vai morrer na unidade coronária. Ele não vai sair dali. Porque acabou a variabilidade cardíaca. Uma pessoa é mais jovem do que a outra, biologicamente, se ela tiver uma variabilidade cardíaca maior. À medida que os anos vão passando, por cada década, você perde 10% da sua variabilidade cardíaca. O coração vai ficando num batimento fixo. Mas não é só a variabilidade cardíaca. É também a coerência dessa variabilidade. Então, quando nós praticamos uma respiração profunda, nós restabelecemos essa coerência. Olha que interessante. Um cara que não é médico, um escritor, James Hilton, escrevendo esse livro em 1935, Horizonte Perdido, o cara lá no filme, na novela, no Xanglade, o capuchinho lá do local, dizendo o seguinte, ó, você tem que primeiro comer esse berry, que hoje nós traduziríamos que é o resveratrol, que é a uva, e você tem que fazer essa respiração profunda, que hoje nós sabemos que é a coerência cardíaca. Eu não sei como que isso foi passado na novela de James Hilton, mas eu acho que existe alguma ligação, um modo de chegar a esse conhecimento até nós, de coisa simples e objetiva.